Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. Água e fogo. Fogo e água. O ariano e a canceriana. A canceriana e o ariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 70%. Um homem de áreas com a mulher de câncer representa o estereótipo tradicional. Ele, o guerreiro protetor e ela, a donzela a ser protegida. A mãe que cuida dos filhos, do lar e do coração de todos. A união entre o ariano e a canceriana tem potencial para durar, se levarem em consideração alguns aspectos a serem resolvidos. No entanto, esta união também tem potencial de ser extremamente volátil, sensível. Em parte pelo fato do ariano ter uma tendência à impaciência e pouca sensibilidade no tato emocional. Por outro lado, o fato da canceriana exigir carinho, atenção e segurança constante do fogo cardinal ariano. O qual não traz de forma natural, desde o nascimento, tais atributos. Para que essa combinação funcione, o ariano e a canceriana devem aprender estratégias para evitar que suas divergências, suas diferenças, se transformem em guerras. Na verdade, é um dos relacionamentos mais explosivos do zodíaco. Rivalizando apenas pela relação entre o homem de câncer e uma mulher de áreas. E um homem de áreas e uma mulher de áreas. Bem, se o ariano e a canceriana colocarem em prática algumas estratégias a fim de fazer com que o relacionamento dure, eles têm potencial para viverem felizes para sempre. E podendo, inclusive, até formar uma ótima família, uma ótima equipe de pais. A questão da confiança é diferente para este casal. Eles raramente irão debater sobre sua confiança na fidelidade um do outro. Normalmente, o problema que encontram é uma questão de confiança quando se trata de intimidade. Arias tem uma visão diferente sobre a intimidade. Aos olhos da mulher de câncer, o ariano pode parecer muito agressivo. E até mesmo com atitudes que não facilitam o relaxamento. Por mais que a canceriana queira entender a natureza direta de Arias, será extremamente difícil vê-lo como outra coisa senão bestial. Outro problema é com a maneira como eles mostram e reconhecem as emoções. Exemplo, pode ser difícil para um ariano bruto entender que é amado se a canceriana apenas fizer perguntas irritantes, tentar encostá-lo na parede e não quiser fazer sexo quando ele quiser. Por outro lado, a canceriana provavelmente se sentirá violada em todos os sentidos. A menos que o ariano desacelere e tenha uma demonstração atípica de emoções gentis para com ela. O que seria possível com uma versão ariana mais evoluída, que não é tão difícil de encontrar. Mas, em geral, Arias é fogo, é cardinal, é ação, é instinto puro e viril. Normalmente, qualquer tipo de desconfiança é consequência da falta de capacidade de acreditar nos sentimentos um do outro, pois eles realmente tendem a não os reconhecer muito bem quando estão juntos. Bem, o ariano e a canceriana têm a mesma tendência de agir por impulso e interromper uma conversa antes mesmo de chegar ao ponto final. No fundo, eles não têm a intenção de reagir desta forma, mas é interessante observar como um pressiona o botão de reação do outro. Então, desentendimentos tendem a se tornar inevitáveis. Seus interesses tendem a ser muito diferentes. Por isso, quando estão tentando ter uma conversa pacífica sobre algo impessoal, ainda assim pode ser uma batalha manter a atenção no assunto em questão. Sua única característica compartilhada é a qualidade cardinal, ação e reação de ambos os signos, o que lhes dá um bom entendimento sobre as personalidades um do outro. Essas características podem facilitar a reconciliação de possíveis conflitos e mal entendidos. Ainda assim, aos olhos da canceriana, este tipo de relacionamento não tem um propósito claro. E eles podem se encontrar lutando de uma forma com a qual não se sentem confortáveis. Como seus signos são governados por Marte e Lua, é uma história arquetípica de dor e emoção. Então, é necessário que suas intenções sejam verdadeiramente puras, a fim de evitar sofrimentos. O desafio desta configuração é que ambos desenvolvam em si o dom da empatia e compreensão mútua, medindo cada palavra que proferirem. Sim, sabemos, isso pode ser exaustivo para os dois. A menos que aceitem totalmente o fato de que não precisam mudar suas personalidades. Apenas a maneira como a expressam e se relacionam no dia a dia. O ariano e a canceriana são profundamente emocionais. Embora a Arias seja frequentemente descrito como se tivesse uma deficiência emocional. Eles são afetuosos, apaixonados e têm grandes expectativas com seus parceiros no início de seus relacionamentos. Seus limites podem ser muito rígidos, pois temem sua própria sensibilidade e às vezes tendem a agirem como soldados sem coração. A canceriana pode usar suas emoções como um casaco de inverno, ou seja, escondendo-se apenas quando tem vergonha de expressá-las. O ariano e a canceriana aceitam sua natureza emocional como um dom divino e trabalham para realizar um mundo pessoal cheio de respeito e compreensão. Costumamos dizer que câncer deseja ter uma família e criar filhos. Mas isso não se deve à necessidade de se reproduzir ou de ficar em casa o dia todo, mas porque precisam de um refúgio seguro para o seu lado emocional e de pessoas que compreendam sua natureza compassiva. Mesmo que as abordagens de suas emoções pareçam diferentes, eles entendem a profundidade um do outro. E na maioria dos casos respeitam-se mutuamente nesta área de existência. No caso de Arias, este precisa deixar sua natureza impaciente de fora de seus relacionamentos. Valores entre a canceriana e o ariano 40% Enquanto Arias dá muito significado ao estado de energia, foco e consciência de alguém, câncer valoriza a capacidade de permanecer racional e estável. Qualidades que eles têm dificuldade em alcançar Ou estar em um estado de equilíbrio emocional Seus valores nem mesmo estão conectados Exceto pelo fato de que ambos têm a ideia de que algum tipo de equilíbrio futuro que pode ser muito difícil de alcançar os tornaria melhores Atividades compartilhadas entre o ariano e a canceriana 30% Por mais que o ariano queira se dedicar ao corpo físico, aos esportes e a todas as formas de manter sua alta energia criativa, A canceriana pode apenas querer dormir, dançar e comer o quanto quiser Na maioria das vezes, eles podem compartilhar as atividades sexuais e o tempo para descanso Uma vez que câncer provavelmente não tem a intenção de seguir aquele ritmo insano do ariano Resumo 47% Esse relacionamento pode ser doloroso para ambos E precisa de muito trabalho para funcionar Esta união é um convite nada fácil a se adaptarem um ao outro Fazendo mudanças em seus comportamentos Não é uma das melhores combinações Apesar de existirem aos montes por aí Se conseguirem se respeitar mutuamente Provavelmente nunca vão querer outro parceiro diferente As recompensas são a compreensão interior da paixão Cheia de emoção E a capacidade de criar algo verdadeiramente único Via facebook É reminds-se do свaduamente również aquele tempo Um tanto alemões da todos